Yoshi diz, não chega perto da casa assombrada, coisas ruins lá dentro, feiticeiros copa, fantasmas malvados, coisas que assustam no escuro, o Yoshi não tem medo, mas você vai na frente. Super Mario Bros. O que está? Os fantasmas somos nós, uma distribuição mundo mágico. Onde pode estar esse menino? A gente já está procurando há um tempão pela floresta. Ah, não se preocupe, princesa, nós vamos encontrar o pequeno Oktar em breve, já está na hora dele dormir. Ah, essa coisa me dá muito medo, e hoje não quer fantasmas na floresta encantada. Não tenha medo, amiguinho, não tem fantasma por aqui, não é, Luigi? Isso mesmo. Pensei que fosse um fantasma. Cuidado, Luigi, é o feiticeiro copa mais malvado do mundo dino. O Eisenheimer. É o Eisenheimer. Hulk, Yoshi! Yoshi está indo embora. Que negócio é esse de assustar todo mundo, seu feiticeiro de Araque? Esta aqui é minha floresta encantada. Quem entrar aqui se torna meu prisioneiro. Agora, entre logo neste cano de entrada. Acontece que essa entrada vai dar numa casa assombrada. É, obrigue a gente a entrar. A gente não tem medo de você. E de minhas bobombas. Bobombas! É delas a gente não gosta, não. Yoshi está com muito medo. Fugiu da princesa e que irmãos Mario quando precisavam dele. Agora Yoshi está com mais medo do que nunca. Yoshi não quer ficar sozinho. Ai, meu Deus do céu. Yoshi mudou de ideia. Yoshi quer ficar sozinho, sim. Pim, resta, floresta. Ai, socorro. O que está a aprender Yoshi? Ai, meu Deus. Ai, comida. É pena, eu não tenho um tempinho para fazer um lanchinho. Ai, 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 ai. Ai, que não pouca, socorro. Socorro, socorro, por favor. O guitar, por que você está me assustando? O guitar, desculpa. O guitar, ser comida de planta. O guitar já era. O guitar, o guitar depressa, ajuda. Yoshi vai salvar o guitar. Ai, ai, ai. Ai! Finalmente Yoshi fez um lanchinho. Yoshi vai passar mal com meu planta piranha. Dino, irmão, é radical. Desculpe. Tá desculpado. Dino, irmão, salvaram o Guitar. Yoshi, amigo de o Guitar de novo? O Guitar, amigo! Mas encaladores e princesa preocupados com o Guitar. Por que o Guitar perdido? O Guitar, rei da floresta. O Guitar não está perdido. O Guitar só não sabe direito onde está. Um canador e esse princesa presos por feiticeiro copa por causa de um Guitar. Não se preocupe, Dino, irmão. O Guitar ajudar a salvar amigos. Bem-vindos ao calabouço da minha casa assombrada, encanadores tontos. Não vai se sair bem dessa, não, feiticeiro de Araque. Feiticeiro de Araque? Ah, eu sou o Wiesenheimer. Ah, Wiesen sei lá o quê. A gente nunca fez nada a você. Por que quer nos prender? Por que sou um feiticeiro copa malvado? Não preciso de motivo para ser mau e perverso. É minha natureza. Eu acho que nisso ele tem razão, princesa. E além do mais, eu adoro ter gente aqui na minha casa. Estamos presos que nem fios de cabelo num ralo. Só o Yoshi pode nos salvar agora. Onde está a entrada? Yoshi espera não ter fantasma lá dentro. O Guitar não ter medo de fantasma. O Guitar não ter medo de nadinha. Ai, meu Deus do céu! Lagarta de caverna! O Guitar conhecer sorriso de fome quando vê o... Foge daqui, meu amigo Dino. Foge daqui. Yoshi pensou que o Guitar não tinha medo de nada. Por que o Guitar correndo? O Guitar não ter medo. O Guitar não fugir. O Guitar está fazendo Cooper para manter a forma. Correndo para manter a forma? É quando é perseguido por lagartas gigantes comedoras de um Guitar. Lagarta monstruosa vencendo Yoshi e o Guitar. Pode deixar que eu cuido dela. Não dá, Dino, meu irmão. Agora o Guitar trocava toda a coleção de pedras por uma lata de inseticida contra lagartas. Olha o Guitar! Louco voador mágico! Esas mágicas fazem Yoshi voar como o pássaro Dino! O Guitar, Caona? É isso aí, meu irmãozinho! É, muito bom! Yoshi pega a lagarta! Gostei do trabalho, Dino, amigo. Por que não comer antes quando o Guitar correr? O Guitar não parar, por isso! O Guitar chocante! Agora Yoshi e o Guitar encontrar a entrada onde amigos desaparecer! É... Esta entrada leva para o otário do Oisenheimer, lugar chocante demais! Então se feiticeiro malvado pegar amigos, levar pra lá! O Guitar não dizia Yoshi que copa feiticeiro viver em casa assombrada! Nioshi não vai entrar. Nioshi tem muito medo. Muitos fantasmas lá dentro. Nioshi espera aqui. O Guitar não tem medo de nada. O Guitar come fantasmas no café da manhã. O que você quer, seu malandro pré-histórico? O Guitar veio para salvar princesa e encanadores levam o Guitar ao porão. Como quiser, rato de caverna. Essa não! A mágica do feiticeiro Copa pegou o Guitar. Chocante amizade. O Guitar? Procuramos você por toda parte. Sim, venho salvar vocês. Ótimo, mas quem vai salvar você? Amigos, Yoshi todos presos. Agora somente Yoshi poder salvar. Yoshi ter que encontrar outra entrada para casa assombrada para feiticeiro não pegar Yoshi também. Bloco triângulo. Ai, eu estou com tanto medo. Yoshi nunca entrar em casa assombrada antes. Yoshi corajoso em encontrar amigos. Eu subir em bloco triângulo. Não tenha medo, não. São só ruídos, acredite. A casa é cheia de terror, assombração. E você não sabe o que vai fazer. Tem um monstro ali. E a noite, não venha mais aqui. Pra não morrer de medo. É só correr, correr, correr. E a noite, não venha mais aqui. Pra não morrer de medo. É só correr, correr, correr do terror. Seu réptil pequeno e ridículo, eu não vou errar de novo. Tome isso, boca de lagarto. Usa a língua de no amigão. Uh, acabou a ideia. Ah, minha varinha mágica. Ah, sem ela eu não tenho poderes. Me dá a varinha de volta, seu glutão cara de verdura. Hum, uma delícia. Uma delícia. Livres. Hugo, chocante. Agora vamos mostrar a esse Wiesen sei lá das couves um novo truque mágico. Vamos desaparecer. So Wiesenheimer! Wiesen sei lá das couves! Agora eu quero ver. Como é que a gente vai sair daqui? Não tem problema. O Guitarr quebrar porta! Não, o Guitarr! Uau! O Guitarr encontra a chave mágica! Uau! Funcionou! Voltamos a Domicite! O Guitarr, desculpa botar amigos em apuros. Yoshi, corajoso. Salvar todos. É isso aí, Dino. Amigão. Grande! É, você se saiu bem naquela casa assombrada, amiguinho. Eu pensei que tivesse medo de fantasmas. E aí Yoshi tem medo, mas Yoshi enfrenta fantasmas. Não tem problema, bombeiros amizades. Tu, 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 tu. Ha, 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 ha! Tchau, tchau!